Bem cedo hoje de manhã fazer os levantamentos, estava meio úmido ainda, mas agora já secou bastante, especiais, está um piso muito bacana, muito bom. A atitude dos comissários ontem de não transferir o levantamento para hoje foi uma atitude acertada. O piso está muito bom, muito compactado, vai ser um ralinho muito rápido, mas não tem muita lama, porque se esperava, tem toda aquela lama, aquele barro, não tem mais, já compactou, está muito bom. Agora aguardar, vamos fazer o primeiro teste agora no Qualifying e ver como está realmente o piso com o erro.